Desde o rompimento das barragens em Mariana, na última quinta-feira, a bacia do Rio Doce, que atravessa os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, está sendo monitorada. O objetivo é alertar sobre eventuais riscos de enchentes na região. As operações de monitoramento da bacia do Rio Doce, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, só começariam no dia 23 deste mês, mas foram antecipadas devido ao rompimento de barragens na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Neste último fim de semana, equipes do Serviço Geológico do Brasil já se reuniram para acompanhar os reflexos dos rompimentos das duas barragens no Rio Doce. Eles estão monitorando os níveis do rio 24 horas por dia. A nossa participação neste momento tem sido acompanhar a evolução do ocorrido lá em Mariana ao longo do Rio Doce até a sua foz. Então nós fazemos as leituras do fluxo de sedimentos que tem descido ao longo da calha do rio. O sistema de alerta da bacia do Rio Doce tem como objetivo avisar 15 municípios do risco de enchentes. Mas, segundo o diretor de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil, até agora não existe nenhum sinal que gere a preocupação de enchente. Apenas o fluxo que hoje está passando, sem a contribuição ploviométrica, ele está tranquilo e está sob controle. As cidades não estão sendo comprometidas com relação a este fluxo. As barragens se romperam na última quinta-feira. Uma equipe do governo federal está no local desde sexta-feira para conferir os estragos provocados pelo rompimento das barragens e acompanhar as ações de assistência às vítimas. Mariana fica a cerca de 100 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. O alagamento atingiu o distrito de Bento Rodrigues. O governo federal colocou à disposição batalhões militares no estado, mobilizou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e acionou a Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para apoiar ações de resgate, busca e salvamento. Os boletins com as informações monitoradas do Rio Doce são publicados diariamente na página eletrônica do Serviço Geológico do Brasil. O endereço é www.cprm.gov.br. O endereço é www.cprm.gov.br.